Oi malta gira do Youtube, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vocês estão do género, hoje não é sábado? Pois não, hoje trago-vos um vídeo extra de um tema que anda a bombar muito na internet e obviamente que eu fui logo atrás para fazer vídeo sobre isto, tinha que ser, tinha que ser. Então hoje eu vim falar da Beauty Blender, que é a esponja que anda a bombar muito na internet infelizmente pelas más razões e eu também vim fazer este vídeo para dar a volta a muitas opiniões. A Beauty Blender é um instrumento de maquilhagem excelente, principalmente para nível pessoal e eu tenho recebido até algumas questões relativamente à Beauty Blender de como se aplica. Eu pessoalmente acho muito intuitivo e acho muito fácil, prático, utilizar a Beauty Blender em nível pessoal e como surgiram algumas dúvidas, eu fiz vídeo de aplicação para vocês verem. É importante referir que a Beauty Blender é algo que, é um instrumento que é preciso ter muito cuidado com ele, ter muita atenção à sua higiene, ao seu cuidado, porque ela ou desfaz-se rapidamente ou é a nossa companheira para o resto da vida. Se estiverem interessadas em ver um vídeo de como é que eu lavo a minha Beauty Blender e a minha Beauty Blender como nova, deixem aqui em baixo nos comentários para eu saber se vocês gostariam de ver ou não. Esta nossa pequena amiga pode ser utilizada para várias funções. Vocês podem utilizá-la como primer de rosto, base, corretor, corretor-iluminador e mesmo iluminador em creme. Também pode ser utilizada com blushes em creme, colocam assim e vão aplicando, mas eu pessoalmente não uso tanto para isso porque não quero misturar cor, vamos dizer assim, com produtos muito de base, porque o blush já é um bocadinho ou vermelho ou rosa e eu não gosto muito. Por isso, malta, se vocês não percebem a ponta da Beauty Blender e querem perceber mais um pouquinho ou querem simplesmente matar a curiosidade relativamente à Beauty Blender, continuem a assistir. Vamos lá começar então a fazer a nossa pele. Ela incha bastante, o tamanho dela é bastante mais pequenininho, mas vocês devem colocá-la sobre a água e para ela ficar bem úmida, porque assim, o que é que vai fazer? A base não vai entranhar dentro mesmo da esponjinha e assim vocês também não vão ter tanto desperdício de produto e eu pessoalmente acho que a pele fica mais bonita se ela também for utilizada úmida. Por isso, vamos lá. Eu vou pegar na minha base, estou por acaso a utilizar a da MAC, a Studio Fix Fluid, e vou colocar assim pontinhos. Eu já vi pessoas a aplicarem diretamente a base na Beauty Blender, mas eu não gosto. Eu prefiro aplicar no rosto e depois utilizar a Beauty Blender. E para a base, eu uso a base dela, o Raviosque, e eu gosto de fazer em batidinhas. Porquê? E por vezes até faço com um bocadinho mais de força, porque eu sinto que com a Beauty Blender entranha muito mais a base, fica um aspecto muito mais natural. Mesmo que a base seja de alta cobertura, eu acho que fica um aspecto até bonito. Dependendo do tipo de cobertura que vocês querem, vão aplicando mais base, ou então deixem estar como vocês gostam. Eu gosto de aplicar mais aqui nesta zona do nariz e abaixo do olho, porque tal como eu já gosto disso, várias vezes, eu sinto que é minha zona um pouquinho mais crítica. Não vou colocar mais base, vou deixar assim. No entanto, vou agora pôr correto de olheiras, porque olheiras são uma coisa pior que existe, tens de ter olheiras. E eu vou utilizar o meu da MAC. Como o meu é em potezinho, eu vou ter que auxiliar-me de ou do da D&L ou do pincel, porque nós não vamos diretamente com a Beauty Blender lá. No entanto, se tiverem com os corretores líquidos ou assim, mais desta forma, um pincel, é muito mais fácil. Eu vou utilizar só o pincel para fazer aquele ver que eu estou habituada. Como estão a ver, eu estou maravilhosa. E agora vou pegar na Beauty Blender e vou utilizar a parte de cima da nossa gotinha. E eu adoro, vou ser sincera, tenho adorado mesmo a Beauty Blender para, principalmente, aplicar o corretor. Porque ele entranha mesmo super bem. Não fica corretor, como é dizer, fica muito natural, sabem? Tipo, entranha mesmo muito bem. Por isso eu gosto e tenho muita paciência, porque gosto mesmo disto bem bonitinho, bem Kim Kardashian. Eu aplico em batidinha, vocês também podem fazendo assim, também resulta bem porque entranha bem. Agora, cuidado aqui com os olhinhos, não é? Naturalmente. E também aqui na pálpebra, porque como vocês sabem, nós também temos olheira aqui. Por isso, corretor também é para esta zona. E olhem bem a diferença. Eu acho que, muito honestamente, eu gosto neste momento mais de espalhar o corretor com a Beauty Blender, porque parece mesmo outra coisa. Parece que é a nossa pele, que já é assim, do que espalhar com o pincel. Agora vamos para este lado. Tenho uma mãozinha leve quando estamos aqui mesmo na zona do olho, porque o nosso olho é bastante sensível e se vocês estão a maquilhar, tenho sempre o respeito, vamos dizer assim, pela sensibilidade de certas partes do nosso rosto. E pronto, já aplicámos o corretor. Como vocês podem ver, eu acho que fica muito, muito mais natural comparativamente ao pincel e entranha muito bem. E mistura-se bem com a base, sabe? Funde-se muito bem. Acho que fundir é o melhor termo. Funde-se muito bem com a base. Eu pareço branca, horrorosa. Eu gosto. Eu pareço um zombie. Mas, vamos passar. Até. Siga. A Beauty Blender, tal como eu vos disse no início, não serve só para base e corretor. Publicar, precisamente agora, um iluminador para vocês verem. Eu, particularmente, tenho andado a usar muito este da Revlon Photo Ready, que serve não só como iluminador, mas também como primer nos olhos. E eu adoro produto de multifunções, já. Adoro. E este é o 03. Só existe essa cor em Portugal, mas esqueçam a cor. Porque a cor, tipo, é muito completamente diferente. E eu vou aplicar aqui no meu olhinho para fazer de primer, que a Beauty Blender também espalha aqui muito bem. E depois, para pontos de luz, vou colocar aqui em cima da moçã. Se há coisa que eu gosto é ter um rosto bem glow e bem iluminado, mas sem aquele exagero. Aqui no nariz, nem gosto muito de ter isto aqui. Vou dar um pequeno sorriso. E vou aplicar aqui, onde isto há, ligeiramente. Mas muito bom, muito bocadinho. E aqui. Sete pontos de luz. Que fica muito giro. Ah, e claro, já não estava a esquecer, aqui. Nesta zona. Leves. Por isso. É muito leve, mas a Beauty Blender faz tudo. Por isso, bora lá. Nestas zonas aqui, eu vou sempre aplicar com a parte da gotinha. Porquê? Porque tem assim um ligeiro... É mais pequenino. E é mais... Algo mais promenumerizado. Como vocês podem ver, eu acho que a pele fica muito natural, muito bonita. E não fica assim um aspecto muito carregado. É fácil controlar com a Beauty Blender qual é o tipo de camada que nós queremos. Se queremos algo mais forte, com maior cobertura ou mais levezinho. Nós facilmente conseguimos trabalhar a nossa pele com a Beauty Blender. Há certos utensílios na maquilhagem que naturalmente precisam de uma certa... Exigem uma certa necessidade de pesquisar sobre a internet como é que se utiliza e tudo mais. Mas eu acho, honestamente, que a Beauty Blender é muito intuitiva. Porque o espalhar também... Muitas vezes há este erro de começar a espalhar. Mas como não fica bem, nós percebemos logo que ali alguma coisa está errada. Por isso as batidinhas... É algo muito intuitivo ou começar a pressionar. Por isso é um instrumento útil. Eu considero bastante útil. Principalmente para maquilhagem pessoal. A nível profissional. Eu não uso tanto, não aconselho tanto pela questão da higiene. Porque a Beauty Blender, para mim, tem um grande defeito. Que é a cada vez que eu utilizo, eu lavo-a. Não me deixo de todo por causa de... Porque tenho grande risco de ganhar bolor. De ficar estragada. De ficar com um cheiro muito esquisito. E de depois danificar a nossa pele. Por isso mesmo, eu utilizo a Beauty Blender a nível pessoal e profissional. Eu continuo a optar pelo pincel. No entanto, se vocês querem uma coisa super prática. Que esteja convosco rapidamente. Mesmo para dar retoques e tudo mais. A Beauty Blender é algo que eu aconselho. Não precisa ser original. Esta não é original. É a minha. Esta é a Perfect Blender. Que eu comprei na Esco Cosmética. Mas existem imensas marcas que fazem réplicas. E desde que elas sejam bem utilizadas, bem cuidadas. Ela dura-nos uma eternidade. E faz um efeito lindo na pele. E é este o resultado, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi assim um vídeo muito vapt-vult. Para só mesmo dar esta dica de como se utiliza a Beauty Blender. Foi o vídeo extra desta semana. Porque vocês são espetaculares. E vocês mereciam, como é óbvio. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma questão sobre a Beauty Blender. Deixem aqui em baixo. Que eu vou ter todo, todo o gosto em responder-vos a tudo. Ou enviem-me snaps, mensagens para o Facebook. Eu respondo a todos. Por isso, estejam à vontade. Um enorme beijo. E até sábado. E até sábado.